Aqui é a pousada. Como a gente pode ver, fica uns 500 metros do rio. Aqui tem uma piscina, olha que gramado bonito, atrás dos barcos. Aqui é dentro da pousada, a gente vai almoçar agora. Aqui tem algumas coisinhas de pesca. Vem cá, cara. Você está dormindo sozinho. Eu vou marar sem piscar. Você sabe de piscina? Você está dormindo. Você está dormindo. Você está dormindo. Olha a força da água. Se não vai caer aqui vai morrer. Já caiu alguém aí? É que se cai aqui vai para baixo. Já caiu alguém? Não, nada. Recolhe. Aqui, olha. Tem que virar um barco, está com um motor e se chupa. Não, não, não. É muito perigoso. E se cai vai para baixo. Olha ali. Não, não, não. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Está resista. Não, olha ali. Com at cama, ele já está lang coral. Simgurá-lo. Alessandro, nosso guia, nosso piloteiro, nosso mestre, pai, e agora só o Ivanor pesca, contra a parede, vamos ver, a linha dele está lá naquela, aquele quebrado, acerta o buraco e valor, sienta, sienta, sienta que se caia aqui vai embora, ó, viu, sienta, olha o que é a água, a força da água aqui, decore, se foi a corrida, se foi a, ali, é a escada de peixes, lá é o lado argentino, aqui é o paredão, lá é o lado argentino, lá, acho que já funciona, velho, E veio E vai pular Nossa, tá tomando Que que é isso, meu deus Que que é isso, meu deus Que merchan, hein Que merchan Vai bicho Cara, essa vaca, ó Agora descansou Que merchan rápido A monstro do rio Para aí Acho que nós estamos sonhando Não pode ser Não pode ser Sim Recolhe os dois Se acabará para fora Não, não, desco Nossa, que cavalo Que animal O u, u, u O u, 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 u A CIDADE NO BRASIL Eu to filmando Isso é um monstro! Isso é um monstro! Isso é um monstro! Quebrou, mano Olha só como é que não quebra isso ai, Tio Quebra, cara Pesca muito mal, ó pai Não é nada, não é, cara Enrola ela, isso, deixa ela mais assim Pega um monstro desse ai, cara A CIDADE NO BRASIL ACSí Enra jura Enra jura E inclusive A CIDADE NO BRASIL E aí